Bom dia, ora hoje é o primeiro dia a começar em Espanha, ontem cheguei a Espanha, hoje vou começar já em Espanha, estou em Porrino e o objectivo hoje é chegar a Ponte Vedra. Vai ser um percurso que está calculado para 33km, mas como já sei o que é que a casa gasta, vou já pensar em 35km, tenho aqui alguns problemas a nível dos pés, que é o que me preocupa mais, nunca tinha tido isso na vida, por isso este caminho está a ser bom, porque dá para aprender mais, uma pequena ruidura. Por cima do calcanhar direito, o que eu acho que foi provocado por ter as meias que são um bocadinho largas e entrou areia, poeiras, para aquela zona e fez abrasão. Preferi não meter nada hoje de manhã, me ti só bastante vaselina, mas pela primeira vez deixei a mala de primeiros socorros na parte de cima da mochila, no caso de ser necessário posso reparar alguma coisa pelo caminho. O pé esquerdo tinha aquele problema da unha que estava a ferir o outro dedo e reparei também que o dedo 4, a unha do dedo 4 já estava também parcialmente a ferir o dedo 3. Para resolver isso, coloquei uma tela própria para colocar nos dedos, que eu já tinha comprado quando foi para fazer o caminho primitivo, mas que não tinha usado. Isto é complicado de passar aqui a rumo. E então vou experimentar agora a ver o que é que resulta ou não. Aquilo é bastante colçoado. Tem género de silicone, é uma tela, tipo uma fibra qualquer à volta, bastante rofinha e depois com silicone no interior. Vamos ver se aguenta, vamos ver se resulta, nada como experimentar. É para isso que servem estes caminhos, para nós testarmos, para nós aprendermos e para ter novas experiências. Nunca tinha tido nenhum problema nos pés, mas também nunca tinha feito tantos dias seguidos acima dos 30 quilômetros. E quase a rondar os 40, como ontem, foi 38. Então vá, vamos lá, devo estar aqui a chegar ao caminho, devo desviar um pouco para ir para o albergo, agora vou aqui tomar atenção à rota, que é para não me perder. Já volto. O dia está difícil de abrir, mas está assim um misto entre calor e nebulina. Vou aqui passar um grupo de portugueses, um grupo grande, bem em conjunto, mas eles vão ficar em redondela, portanto não dá para os acompanhar, tem que andar mais. Estão a fazer agora uma das principais subidas do percurso. Sei que isto vai até lá acima. Depois, este percurso tem cinco esquerdos altos e baixos. Ainda vou com a camisola, mas isto está a ficar calor. Isto por outro lado, está assim um bocado escote, é estranho, mas pronto. Devo de ir para aí com uns seis ou sete quilómetros, mais ou menos. Vamos no ponto mais alto do percurso. E agora, temos vindo a subir, a subir, a subir. E agora, desce. Desce, desce. E fica mais uma serra conquistada. Estou aproximadamente com dez quilómetros, simplesmente, com as dez. Deve estar quase. O dia abriu, um bocadinho. Está sol. Embora, ao passar aqui por baixo das árvores, de vez em quando, caem uns pingos de lado. No Val, continua as nuvens. Parece que estamos nas Astúrias. Portanto, não sei agora, se quando baixar de 4, se vou entrar nas nuvens novamente ou não. Pode ser que, entretanto, abra o resto e fique desnuboado. Pronto, agora é que fez os dez quilómetros. Isto me sou-me a falar inglês, não sei porquê, não sei se é para estar de um estranho jeito. E sempre falo português, agora falo em inglês e nem encontro onde é que isto se muda. Aliás, eu nunca mudei e quando instalei já estava em português. Nem sei como é que isto muda. Tem que estudar a coisa. Porque já tem que mudar no computador, não sei. Bem, mais Alcatrão. O Alcatrão para subir, deste que não esteja quente, não é mau. É bem bom. Agora, quando está calor e está solo e o Alcatrão está quente, isso é que é mau. Agora, quando é ali a subidazinha, na zona que foi Alcatrão, até soube bem. Porque ele agarra bem, nem derrapa. Se a descida for assim também, soft, não tem problema. Agora, se aparece aquela descida com pedras rolando, já é que é uma chatiça. Rola as pedras, rolo eu, aí tudo a rolar. Portanto, está feito aproximadamente um terço da etapa. Claro que não é 30 quilómetros, isto vai-se mandar lá para os 35. Tal como eu tinha imaginado, basta passar numa serra. Isto aumenta logo porque quando fiz o percurso no Gagalerte, ele não entra muito em linha de conta com as cotas. Ou, quer dizer, ele entra, mas nunca é real. Então, há bocado, reparei, já ia em 34. Os tachos 33 já iam em 34. Como isto leva 3 serras, se calhar, vai lá para os 37. Ah, isso eu não tinha como um outro. Não há de ser, não. Antes assim, do que uma perna partida. É preciso a força para andar. O pé está-se a aguentar. Há bocado tive que já fazer aqui uma... Estava-me a começar a doer, parei. Reposicionei a tal borrachinha. E agora está bom. Não sei se é o pé que é maior que o outro, se é a volta que é mais apertada. Porque, há alguma razão, faz com que as unhas nos pés vão bater nos dedos... As unhas nos dedos vão bater nos dedos ao lado. As unhas estão todas do mesmo tamanho. Já pensei em comprar uma lima para limar as unhas, mas não sei se é a pior emenda que o soneto. Vamos ver. Alguma coisa se vai arranjar. Mas já pensei que posso pôr adesivo em vez de pôr aquela borracha. Se isto é por falta de espaço, se a borracha também ocupa um determinado espaço, vai prejudicar. Se isto começar a doer aqui mais uns quilómetros, coloque-se, tenta uma outra solução. É assim que se vai aprendendo e vai-se estudando técnicas novas, que, no futuro, vão ser úteis. Até para ajudar outras pessoas que possam querer ir fazer o caminho comigo. Então, cá vamos. Estes estão a apanhar a frente. Há dois quilómetros que a gente vem, que venho para descer. Eu digo sempre a gente, mas nem a gente. Só se eu estou a contar com vocês também. Vêm aqui a passear comigo. Há dois quilómetros que tenho vindo a descer. Há um alcatrão, agora de viola para o campo, que é muito cheiro, muito melhor. Há aqui umas supermesas, mas não têm banho, só têm medo. É para fazer comida ao volante. As descidas continuam a gostar aqui um bocadinho, até que faz doer aqui os buscos ao lado das tibias. Mas pronto. É o que há. Tenho visto hoje muito mais peregrinos. Aliás, eu já vi mais peregrinos hoje do que o somatório dos outros dias todos. Portanto, isto está a ficar parecido com o caminho de Santiago. Gracias. Olá. Graças a vir. Graças. E vai que também eu. Cheguei lá em dois dias. E meia. Dois dias e meia. E meia. A paisagem aqui é fantástica, mas o caminho é inclinado que se aforta. Isto, de chegar isto, tem que se vir aqui a travar com o motor. Basicamente é isso. Mas a paisagem é fantástica. Vamos ver se os dedos não saem para a ponta das botas. Isto tem que fazer descida toda uma vez. Isto ao longo de uns quantos quilômetros até sabia bem e não estragava os ruídos. Isto é mesmo muito, muito ingro. Como se pode ver pelo pessoal a descer lá atrás. Vamos ver se ali ia seguir aquela curva. Isto é a melhor. As rotas estão quase a soltar dos voitos. Isto é mesmo. Aqui já está melhor. É mesmo muito, muito ingro. Não há rotas que aguentem. É um desperdício gastar as descidas assim tão depressa. Isto se fosse mais plano, ao longo de quilómetros tínhamos uma pendente menor e fazia-se o caminho muito mais facilmente. Mas pronto, é que daí está logo a descida todo mundo. Uma inclinação daquelas, eu prefiro subir do que descer. Porque descer provoca mesmo muita dor. A paisagem é bonita. A paisagem é bonita. As portuguesas e a paraíba. Com bandeirinho e tudo. Não sei se lhes faço alguma entrevista. Vamos com 15 quilómetros e estamos a chegar a Redondela. Portanto, eu ainda vou para a terra seguinte, que é Ponte Verda. Aqui é o início de Redondela. Estamos com 15 quilómetros de marcha. Vou com 18 quilómetros e meio. A Redondela já ficou para trás. Tenho apanhado aqui umas subidas inagitosas. Ainda vai aparecer mais porque isto vai passar por uma outra serra. Ando à procura de uma mesa desde os 15 quilómetros que eu ando à procura da mesa. Queria uma mesa entre os 15 e os 20. Para almoçar. Mas está difícil de aparecer a mesa. Aparece tantas vezes quando não faz falta. Está andando outra vez na vida das mesas. Aqui é um caminho bom. Sombra, fichinho. Aqui dizem que faltam 84 quilómetros para Santiago. Alguém deixou ali umas luvas. Portanto, aqui é 84 quilómetros acaba a brincadeira. Você vai aparecer só... Bem, é a pressão da mesa, por isso que a gente já converse. Então o almoço já foi. Bem, aos 20km, foi mesmo, estava ali 19, viram qualquer coisa quando apareceram as mesas. Aproveitei para almoçar, para arejar os pés, as botas, as meias, repor aqui a vaselina e pronto, pronto para mais, espero agora que menos do que 20km. O GPS aumentou 1km, portanto está com 34km agora, se calhar até lá ainda vamos aos 35km. Estou mesmo com o sol por trás, não há sítio que caminhe. Bem, é aqui, estamos num morro, no alto de uma serra, perto do ponto mais alto já. A descida também, pelo gráfico, é íngreme. E aí A descida também, pelo gráfico, é íngreme. E aí A descida também, pelo gráfico, é íngreme. Para avisar que estou a chegar a qualquer lado. Então, na lista aqui a 100m, há uma homenagem ao peregrino. Vamos lá ver qual é a homenagem que eles prestaram ao peregrino. Se calhar é o ponto mais alto aqui do sítio. As setinhas amarelas continuam a acompanhar-nos. E aí É engraçado que ontem também almocei quando tinha 20km de percurso feito, aqui está mais ou menos igual a ontem, se for menos uns quilómetros, chega-se um bocadinho mais cedo, ontem o percurso era mais plano aqui nesta parte, teve uma subida e uma descida no início, depois foi sempre muito plano, este, vamos na 2ª Serra Zita cá do sítio, e ainda vai haver uma 3ª, menos alta que esta, a maior foi a 1ª, mas ainda vai haver outra, depois desta descida que vamos fazer, ah está aqui em homenagem ao peregrino, pronto é um monte de anas, o caminho agora é por ali, pelo campo, outra vez. No caminho primitivo tivemos que caminhar durante muitos dias para ver o mar, aqui é um bocadinho mais perto, já estou a ouvir o mar, foi um bocadinho mais rápido para chegarmos ao mar, também temos estado a caminhar perto da costa, vamos a descer, vamos não, vou, onde não habituei que vim sozinho, a descer a 2ª costa do dia, também com alguma inclinação, este biciclete foi uma maravilha, agora há para ir, estou cá a caminhar. vamos nos 25 km, vamos em voo nos 25 km, e é subir, é a última subida do dia, depois vamos a descer até Pontevedra, mas primeiro o último tributo, subir, isto é fixe. ela continua, a gente já fala lá em cima, como tudo o que sobe tem que descer, agora vamos a descer, vamos a descer para o rio Ulo, uma coisa assim. vamos lá, vamos lá. ah Ah... acho que é uma ponte é o que nós vamos passar é isso mesmo tudo debaixo já parece ter existido uma ponte antiga, de pedra se não me parece agora temos uma ferroa ferrecimento e aqui estamos nós rio Hulo acho eu água limpinha, água pitomão banhinho a abecia que tivesse correr olha ali um banquinho e tudo para a gente sentar ah bom vamos continuar, pois visto isto agora segue para aqui fora lembro-me perfeitamente deste troço porque como facilmente se percebe para a maior parte dos humanos isto não é ciclável agora aqui há algumas zonas que consigo apedalar mas com muita dificuldade principalmente porque já se vem cansado é preciso recordar que eu como passei aqui eu vinha do Ipontvedra já vinha com uns a volta de 100km nas perdinhas já há 100km nas perdinhas e recordo de algumas partes vi-se a pedalar outras tive de fazer empurrar a bicicleta que é coisa que eu não gosto muito mas sempre que podia montava-me e pedalava aqui esta parte aqui faz-se bem ali atrás é que era difícil às vezes o difícil é encontrar um local onde vou cá a montar aqui agora é uma maravilha esta é uma espisa de aproximadamente 1km portanto não é muito complicado não é muito complicado pior são aquelas subidas 8km 2km e diria que caímos mas não caímos se tivesse aqui agora a Sonia Lorenzo diria cuidado não é assim é cuidado ela diz cuidado cuidado mas se tivesse cuidado escorregava não é mesmo aliás eu já escorrei só depois é que ela disse cuidado sempre que eu escorregava ela dizia cuidado e eu dizia isto é dito antes agora eu já não é preciso bem isto vai continuar a subir e eu vou calar um bocadinho vou com 30km quase falta um pouco e o calor está insuportável isto não parece outubro isto parece agosto daqui uns dias daqui uns dias eu estava a reclamar que é chuva aqui é uma fontesinha a gente está indo e aí o governo o maratão o vlato na voia o raro 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 parece o zé maluco não é pá mal o importante é que está pesquinho e deu para refrigerar faltam 5km aproximadamente agora temos aqui uma descida já andou um par de peças já andou um par de peças não soube tão bem a aguinha pesquinha acho que o planeta está mesmo ao contrário ou tudo contento neste assim vou mais pesquinho aqui estava-se a tornar insuportável a temperatura aqui estava-se a tornar insuportável a temperatura aqui estava-se a tornar insuportável a temperatura muito bom agora com um ventinho a bater na cabeça está mesmo bom bem está quase já falta pouco mais uma hora e picos 30km agora é que faltam uns 5km então parei ali num parque de merendas para meter mais água no bolso de hidratação não foi na fonte onde enfie a cabeça foi no outro que tinha um parque de merendas e que a água dizia que era potável e assim tinha mais um litro de água na bolsa de hidratação já estou descansado que não me vai faltar água eu tinha cá inicialmente hoje de manhã 2 litros e meio aproximadamente e assim já fico descansado posso beber água à vontade ela não vai faltar até chegar a Pontevedra isto agora 5km Pontevedra é uma cidade grande mas eu acho que fico logo no início mas isto mais 1km ou 2 deves acabar o campo e começa as casas depois é para ir 3km de estrada digo eu já não lembro a temperatura continua alta há um ventinho de vez em quando que ajuda a refrescar mas de qualquer forma está calor pois porém o t t o a Já estou em Pontevedra, o albergo vai ficar aqui nesta rua, em princípio, que só vai levar uma alberca escurida, portanto mais uma etapa superada, com 35km percorridos, e amanhã vai ser menos, amanhã são 20 e qualquer coisa, já não digo 20 porque depois está sempre uma crescente, uma creche, parte do imposto, e vai passar nos paçadeiros e ficar para eles pararem, não se desabituarem. E pronto, o caminho continua, estou a fazer agora os 35km, está aqui isto a falar em inglês, não sei como é que ele resolveu agora começar a falar em inglês. Vem, até já. Então, já estou instalado numa alberca, tomei banho, lavei a roupa, não sei se vai secar, porque o sítio onde tinha para secar a roupa não prestava, era dentro de uma casa, sem arregamento, então levei para o quarto, sempre está lá bater o sol. Se não secar lá, olha, amanhã meto pendurada na mochila, logo se vê. No sítio onde era, de certeza que não ia secar. Acho que não falta fazer nada. Comei banho, lavei a roupa, já comi, fiz os alongamentos. O que é que falta agora? Ah, agora falta ir às compras. É isso que eu venho fazer agora. Vim procurar um supermercado. Vamos ver o que é que se encontra por aqui. Não sei bem onde é que estou, mas estou em Ponte Vedra. Vai, vou ligar o outro GPS para procurar um supermercado. Até já. Então, chegou a hora de jantar. Qual é que vai ser o jantar? Aqui é lasanha de carne e almongas. Como podem ver, muito proteico. Como não é uma peça de estar a lavar a louça, não que existem pratos. Ali na cozinha existem pratos. Também existem copos, mas perde-se diretamente a garrafa. Porque depois tenho que levar a louça e dar de trabalho. Como a seguir isto é para deitar fora. De qualquer maneira, tinha que o deitar fora. No final deito fora, mas chega o pompilinho e vai fora também. Está a mesa arrumada. A etapa de hoje foi boa. A de ontem, embora mais fácil, costuma um bocadinho mais. Porque eu estava outra vez aqui naquele tal erro de não tomar bebidas isotónicas. Estamos em outubro, mas o calor é igual a agosto. E a temperatura obriga a gente a transpirar muito. E com a transpiração perdemos muitos sais minerais. Ontem tomei o remédio que eu costumo tomar, que é a Coca-Cola. Como eu não gosto de cerveja e também não gosto de Coca-Cola, mas de uma coisa à outra. Tem gasoso, mas a Coca-Cola ainda vai. Hoje também já tomei uma Coca-Cola. Portanto, foi o medicamento que eu tomei. É a Coca-Cola. E suponho que amanhã a coisa vai correr bem também. Hoje senti-me bem, com força. Embora a etapa de hoje tenha tido... Olha... A iludocas está a ligar. A etapa de hoje tenha tido três... Somente iludocas. A etapa de hoje tenha tido três serras para subir. Foi mais fácil do que a etapa de ontem, que só tinha apenas metade de uma. Bem, agora vou ter... Só um bocadinho, peraí. Vou ter que atender iludocas que ela está aqui e quer saber o que é que o marido anda a fazer. Bah, tchau. Até amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau.